Fala pessoal, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou o Rafael Nunes e eu tô aqui pra mais um vídeo. Mas antes de mais nada, peço que deixe o like aqui embaixo, se inscreve no canal se tu ainda não for inscrito, mano. A gente tá chegando aos 16 mil inscritos aqui, um bagulho absurdo, mano, beleza? Então dá aquela moral, se inscreve no canal, ativa a notificação pra não ficar por fora de nada, mano. Enfim, dito isso, né galera, já comentem aqui embaixo se vocês já ouviram essa música aí, se acharam fora bagarai e um outro rap pra mim trazer aqui no canal, beleza? Enfim, hoje a gente tá com Vibe Escanor, do Nanatsu no Taizai, né? Com, mano, MHzinho novamente, mano, e Sidney Scassio nos beat, galera. Os dois são a melhor dupla, eu acho, do rap atualmente, mano, assim ó. Desculpa sete minutos, mas zoa, sem brincadeira, mano. Cada um com o seu trampo, cada um com a sua vibe diferente. E a vibe do MHrap e do Sidney é... é o bagulho, é doido, mano. Enfim, vamos botar aqui pra tela de react já. Então antes de mais nada, deixa o like, se inscreve no canal. Lembrando, mano, deixa muito like e comenta aqui embaixo qual o outro... Mano, mano, qual o rap que vocês mais curtem, tá ligado? Então bora lá! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! 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 Tchau, 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 tchau!